E vai acompanhar vocês aí nesse saboroso cardápio, né? Que é o franguinho na panela. Entro bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus que sente nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Pão de arado e pão de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreiro E o papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Se na roça põe a perda Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns picos pra fora E deixo cedo a corrotela E levo meu piradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Da gema bem amarela E é esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que sou doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Com franguinho na panela Com franguinho na panela Com franguinho na panela Com franguinho na panela Com franguinho na panela